Porque você tava comendo um monte de coisa cheia de sal, tirou o sal, você começa a murchar. E aí você fica felizão, cara. Primeiro passo, não se preocupa com a balança. É, exato. Sabe por quê? A preocupação com a balança te leva à ansiedade. Porque no começo, o Igão falou uma coisa que é verdade. A reação é muito brusca. Imagina você com uma alimentação totalmente desregrada, sem atividade física, fazendo o que você quer. Você não é seletivo. Você acorda de manhã e fala, hoje eu tô afim de tomar um toddy, você toma um toddy. Aí você acorda de manhã e fala assim, hoje eu tô afim de esquentar a pizza do dia anterior, você esquenta a pizza do dia anterior. Hoje eu vou tomar café da manhã na padaria. Não, hoje eu tô de boa, vou tomar só um café. Você não é seletivo. Você come o que você quiser. Se te derem o que te colocarem à mesa, você vai comer. Aí, de repente, você acorda e se torna seletivo. Primeiro passo, você controla o que você come. Só organiza. Eu sei o que eu vou comer. Vou acordar de manhã, vou bater uma vitamina de fruta pra mim. Na hora do almoço, eu vou no selfie, vou pegar uma salada, vou pegar um arroz, vou pegar um frango. À tarde, vou comer uma barrinha de proteína, vou comer uma fruta, vou comer um chocolate. Mas você sabe o que você vai comer. À noite, eu vou fazer uma janta leve, vou comer alguma coisa leve. Então, você deixou de ser um cara não seletivo e você se torna um cara organizado. E você dorme tão bem, mano, quando você come assim? Você começa a fazer isso. Junto com isso, você faz uma atividade física. Um homem do seu tamanho, com 1,90m, com seu peso, gasta pelo menos parado. A gente chama isso de taxa de metabolismo basal. Você parado, sem fazer esforço algum, deve gastar na casa duas mil a duas mil e trezentas calorias. Eu fui, é, eu fui, eu fiz esse bioimpedância, né? Quanto que bateu de... Dois e trezentos. Acertei em cheio, sem você me falar. Dois, dois e trezentos. Duas mil e trezentas calorias de comida limpa é comida pra caramba, cara. Cem gramas de arroz tem cento e trinta calorias. Nossa! Cem gramas de arroz. Ou seja, você poderia comer... Duas mil calorias que não dava nada. Se fosse de arroz, quase dois quilos. Caralho! Então, o que ferra a dieta não é a comida limpa. O que ferra a dieta é a comida suja. Porque em compensação, se você ir, por exemplo, num fast food, com dois lanchão, você pega os duas mil e trezentas calorias. Então, você começa a organizar a sua alimentação. Junto com isso, você faz uma atividade física. O cálculo de gasto de atividade física tá em cima da taxa de metabolismo basal. Um cara de duas mil e trezentas calorias como ele, fazendo um bom treino, gasta mais quinhentas, seiscentas, até setecentas calorias. Caralho! Cara, ele gastou três mil calorias no dia. Aí, ele vai, sobe pra cá, anda pra lá, faz as atividades dele diária, gasta mais umas quatrocentas. Três mil e quatrocentas, três mil e quinhentas calorias gasta por dia. Três mil e quatrocentas. E aí, como ele organizou a alimentação dele, ele veio da alimentação comendo duas mil e quinhentas. Ele já tá com mil calorias de déficit. Ele gasta mil calorias a mais do que ele come. Em uma semana, dez dias, você vai ver seu peso indo pra cinco, seis quilos. Porque a primeira coisa que o seu corpo tira de você é retenção de água. Porque você tava comendo um monte de coisa cheia de sal, tirou o sal, você começa a murchar. E aí, você fica felizão, cara. Com uma semana, você baixa três, quatro quilos, você fala, caraca, mano. Aí, você se motiva. Só que, depois de um mês, o peso já não baixa mais. É difícil, né? E aí, começa a não baixar. Só que você tá apegado à balança. Você não fez o que o mítico falou, de se olhar no espelho, tirar medida, olhar aquela calça. Manja aquela calça que fazia tempo que não entrava? Porra, pensa naquela calça. Não, você pensa na balança, na balança. E aí, o que acontece? Passa um mês, um mês e meio, a balança não mexe, você começa a se julgar. Porra, não muda. Fazendo dieta, me matando. Essa porcaria aqui não muda, não muda, não muda. E balança não é saúde, né, mano? Não, a balança não é referência. Porque se você estiver fazendo treino de musculação, você está ganhando massa muscular. Massa muscular pesa mais do que gordura. Densidade, que é a relação entre peso e volume. A relação entre peso e volume do músculo é muito mais alta do que da gordura. A gordura é mais leve.